Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa busca retomar o viés positivo, com o mercado repercutindo o resultado do PIB do terceiro trimestre. Entre altas da Bolsa, destaque para a ação de consumo. O dólar sobe frente ao real, puxado por um ajuste de posição dos investidores que aguardam a divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos nesta semana. Em nota, o Inter disse que o mercado está no modo cautela. Mas o que realmente tem movimentado o mercado brasileiro é o resultado do PIB. A atividade econômica brasileira subiu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 e segue no maior patamar da série histórica. Segundo o IBGE, apenas um dos três grandes setores pesquisados apresentou queda. A agropecuária caiu mais de 3%, mas foi menor do que o esperado pela maioria dos acionistas. Serviços e indústrias, por outro lado, apresentaram as maiores altas do período. De janeiro a setembro, o crescimento do PIB foi de 3,2%. E na avaliação do estrategista-chefe da RB Investimentos, o Gustavo Cruz, devemos ter um cenário mais estagnado do PIB no ano que vem. Além disso, ele destaca a importância de que a taxa de investimento no Brasil tenha uma melhora no médio prazo. Vamos ouvir. Pensando daqui para frente, eu entendo que o quarto trimestre e o primeiro trimestre do ano que vem devem ser mais estagnados mesmo. A gente vai ter, talvez, uma reação mais forte na virada do primeiro para o segundo semestre do ano que vem, quando a gente já tiver um efeito maior desses cortes de juros que já começaram e vão ser continuados pelo Banco Central. Outro ponto que chama atenção aí, pensando mais a média e longo prazo, é a questão de investimentos, que mais uma vez, o Brasil com 16,6%, ano passado eu estava até 18%, mas é bom contextualizar que o Brasil está abaixo da média dos seus países comparáveis, emergentes. O Brasil fica entre 15% e 20%, enquanto os demais ficam entre 20% e 25%, e esse é, sim, um dos grandes desafios já há muito tempo. Há muitos debates eleitorais que a gente vê esse sendo um dos principais desafios de como superar isso, como deixar o ambiente mais propício ao investimento interno, externo. Várias vezes a gente vê questionamento sobre infraestrutura precária necessitando de investimentos para manutenção, para ampliação e vai continuar sendo um desafio. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o Banco Central deve fazer o seu trabalho para que o PIB volte a avançar de maneira robusta. Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que o resultado da atividade econômica do terceiro trimestre foi fraco, mas que o corte de juros deve levar o PIB de 2023 para mais de 3%. A CNN procurou o Banco Central para que comentasse a afirmação do ministro. Até o momento, não houve resposta. O CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde comigo, trazendo mais atualizações. Você fica agora com o Brasil, meio-dia. Boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.